O que é que é que fala é o Putkapa e sejam muito bem vindos pessoal aqui a mais um episodio da nossa serie de Carmecânico 2018 onde o vosso carro entra cá com peças e sai sem peças aqui na oficina do Putkapa pessoal E hoje estamos aqui para continuar a desmontar este bebé que temos aqui o Chevrolet Crispy pessoal E hoje o que é que eu vou continuar a fazer vou continuar a tirar as rodas fora e para comprar uns pneus novos e pronto Vamos a ver se eu consigo sair sem os headphones saírem vamos a ver Porque eu já... Porque eu já estou... E vou tentar pessoal que este episodio seja um bocadinho não é? Porque ainda tenho que pôr o vídeo hoje E aí 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 É, eu vou lá ver se o que você quiser Eu vou lá ver se o que você quiser A sensação foi o tipo Não é isso, eu vou tirar a mesma roda O deputado tem que ter dois minutos de tentar tirar a prensa que eu preciso. O deputado tem que ter dois minutos de tentar tirar a prensa. O deputado tem que ter dois minutos de tentar tirar a prensa. O deputado tem que ter dois minutos de tentar tirar a prensa. O deputado tem que ter dois minutos de tentar tirar a prensa. O deputado tem que ter dois minutos de tentar tirar a prensa. O deputado tem que ter dois minutos de tentar tirar a prensa. O deputado tem que ter dois minutos de tentar tirar a prensa. O deputado tem que ter dois minutos de tentar tirar a prensa. O deputado tem que ter dois minutos de tentar tirar a prensa. O deputado tem que ter dois minutos de tentar tirar a prensa. O deputado tem que ter dois minutos de tentar tirar a prensa. O deputado tem que ter dois minutos de tentar tirar a prensa. O deputado tem que ter dois minutos de tentar tirar a prensa. O deputado tem que ter dois minutos de tentar tirar a prensa. o deputado tem que ter dois minutos de tentar tirar a prensa. O deputado tem que ter dois minutos de tentar tirar a prensa. Já está esse aí E aí Só tem que tirar o pará de pluses de traste Que legal é isso Mas entretanto, acho que já tirei, não sei, tirei a ilustre. Tirei, pronto. Acho que já estava a descer na cena da suspensão, não sei. Acho que vai dar só a desmontar esta. Não sei se dá para fazer isto. Tirei, pronto. eis calma botar a peça a mistela retaxe vou deixar o que vou deixar o que vou deixar aqui O que é isso? 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 O que é? 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 O que é?